Na rua, o assunto divide opiniões. É da cabeça, mas a pessoa, acho que vai de cada um. Você já foi vítima de racismo? Não. Mesmo a gente fazendo vista grossa, ainda existe. Todo mundo sofre um pouquinho com isso. As pessoas são preconceituosas? Muitas sim, mas acho que já quebrou bastante isso também. Muita coisa ainda tem que avançar, né? Sim, com certeza. Ele deve a lua, se logo, só na de geosa que ele amava. Em Juiz de Fora, foi aprovado um projeto de lei na Câmara que cria o feriado municipal para marcar o Dia da Consciência Negra. Mas antes mesmo de entrar em vigor, a lei foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O pedido para impedir que a data se torne feriado municipal partiu da Federação das Indústrias, a FIENG. A lei foi instituída esse ano, então teria o feriado esse ano. Mas a FIENG entrou com essa ação, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a criação desse feriado. E em setembro já houve a decisão, nós tivemos a decisão que foi publicada hoje. Então está suspenso o feriado em Juiz de Fora por determinação judicial. De acordo com a FIENG, mais um feriado no mês de novembro representaria um grande rombo econômico para a cidade. Cerca de 150 mil funcionários de diversos setores e empresas deixariam de produzir. Nesse ano especificamente, esse feriado cairia ao domingo, nessa semana. Alguns setores estariam impactados, como o setor, por exemplo, de panificação, supermercados, comércio, que funcionam ao domingo. E de fato há um prejuízo financeiro em relação a isso, porque mais um dia sem trabalhar, sem produção, sem arrecadação, com certeza isso haveria impacto para as indústrias, para as empresas de forma geral. O setor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais questiona ainda a competência da Câmara Municipal para criar esse tipo de lei. A competência para a criação de feriados, para a instituição de feriados civis é da União e não do município. A prefeitura só pode criar e instituir feriados religiosos e não feriados civis. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. Morte de Zumbi dos Palmares, o último líder de um dos maiores quilombos do período colonial. A data foi incorporada no calendário de feriados de alguns municípios brasileiros e representa um marco principalmente para o movimento negro. Se é feriado ou não, o importante é não deixar o significado da data passar despercebido. Nós vemos um país que tem uma herança escravagista muito importante e não vejo problema de ter um feriado por uma forma de lembrar que é necessária ter essa reflexão. Eu acho que precisa parar para pensar sim porque é a base do nosso país, né? Então eu acho que a gente tem que conscientizar, tem que parar com o racismo. Isso é um absurdo e eu concordo sim.